Você tá legal? Eu fui me despedir do Gabriel, mas a despedida se tornou a noite de sexo mais incrível que eu já tive na minha vida inteira. Arrasou! Não! Não, não, não. O Gabriel decidiu ficar em Paris. Tem outra coisa por trás disso, eu só não sei o que é ainda. Eu preciso me explicar. Quanto mais você fala, pior fica. E por isso que eu tenho que falar com ela. Uh, cheirinho de desespero. Eu costumava ser tão determinada e desde que eu vim pra Paris, a minha vida tem sido caótica, dramática e complicada. Oi, Emily. Você tá cada vez mais francesa. Não é fácil falar de sentimentos. Não perca tempo com culpa. Isso é uma confusão do caramba. Não posso me transformar por mágica em alguém que não se importa. Você tem que escolher o que vai deixar você feliz, e não o que vai deixar todo mundo feliz. Você tem a vida toda pra ser rígida consigo mesma. Mas enquanto estiver aqui, se apaixone. Cometa erros. Se vai ficar em Paris por um ano, por favor, faça do jeito certo.